Boas notícias, gente. Eu tô aqui no intervalo do amistoso Brasil e Alemanha. Comendo a minha pipoca, o Brasil tá 1x0, tô super feliz aqui. Também tô super feliz porque eu acabei de gravar a resolução do Enem 2017 de matemática. Eu terminei faltando um minuto, os jogadores estavam entrando em campo quando eu terminei de gravar a última resolução de matemática. E grandes novidades, você viu o título do vídeo. Duas grandes novidades. A primeira grande novidade é que a partir de abril, né? A gente já tá em abril, então, não, é... A partir de 2 de abril, a partir de amanhã, vou começar a postar segunda, terça, quinta e sexta uma resolução de uma questão de matemática do Enem 2017. Nessa primeira semana, vou postar na quarta também. Mas a partir das outras semanas, quarta-feira vai ser um diazinho especial pra gente postar videozinhos no geral, né? Sem ser só destinado ao Enem, porque nem todo mundo que assiste ao canal tá assistindo aqui só por causa do Enem. Tô aqui nesse quadro branco porque eu gravei as resoluções nesse quadro. Ai, ele tá todo sujo, lindo, maravilhoso. Todo maravilhosamente gostoso de tinta, porque eu acabei de resolver. Isso tá uma posição meio esquecida, né? Mas, enfim, essa é a primeira novidade. Resoluções do Enem, a partir de amanhã, 7 da noite, vai estar saindo uma questãozinha por dia. E a próxima novidade é a novidade de que amanhã, no Instagram, tá sendo sorteada a caneca exata. Demasiado, humanas. São três canecas que vão ser sorteadas lá pelo sorteio no Instagram. Então fica de olho se você ainda não tá seguindo lá no Instagram. Segue lá, ainda dá tempo de você curtir a imagem oficial do sorteio e comentar o nome dos seus amigos pra tá concorrendo a uma caneca exata. Demasiado, humanas. Beleza, gente? São essas as duas novidades. Eu espero que vocês estejam passando um bom 1º de abril, porque isso daqui não, não é mentira. É uma verdade que acabou coincidindo com o 1º de abril. Mas, na verdade, eu espero que vocês estejam passando uma boa Páscoa. Eu deveria estar comendo chocolate, não pipoca. Eu acabei de perceber. Nossa. Quero chocolate agora. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu tô comendo pipoca, tô super feliz, mas não. Preciso de chocolate. Né? Ai, que vontade de comer chocolate. Enfim, são essas as duas novidades. Eu espero que você goste. Eu espero que essas resoluções do Enem ajudem você pra caramba. Espero que ajude pra caramba. Eu nem sei direito o que eu tô falando, porque eu já gravei por umas 5 horas hoje. 4 horas ontem. Então, eu ainda tenho que editar o negócio. Minha voz está um negócio. Tá bem ruim. Mas, é isso. Resolução do Enem. Me veja comer enquanto você vê a miniatura do próximo vídeo vindo por aqui. É pra você clicar, tá? Não vou fazer nada além de comer. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí